Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Brisanet participações referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver aí a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 17,2% de 277.461 para 3T23, um ganho de 47.609, lucro bruto cresceu 14%, lucro operacional reduziu 0,7%, EBITDA subiu 9,1% e o lucro do período subiu 105,4% de 30.461 para 62.563. Margem bruta caiu 1,24 pontos percentuais de 46,32% para 45,08%. Margem operacional caiu 3,74 pp, margem EBITDA reduziu 3,55 pp e a margem líquida subiu 8,27 pontos percentuais de 10,98% para 19,25%. Números bons aqui, receita, lucro, porém atenção aqui em relação a queda, lucro operacional e as margens aqui, redução de margens, apesar de margens excelentes aqui, líquida especificamente, porém, olha aí nas reduções das margens. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 4,7% de 310.512 para 325.000, um ganho de 14.558. Lucro bruto cresceu 2,1%, lucro operacional subiu 27,4%, EBITDA subiu 14,5% e o lucro do período mais 96,7% de 31.804 para 62.563, um ganho de 30.759. Margem bruta recuou 1,12 pontos percentuais de 46,2% para 45,08%. Sempre olhei em queda de margem, ok? Margem operacional subiu 3,7 pp, margem EBITDA subiu 4,13 pp e a margem líquida cresceu 9 pontos percentuais de 10,24% para 19,25%. Números excelentes aqui, apenas atenção aí sempre nas margens, né? Margem bruta em função de custos, margem operacional em função de despesas, porém números bons. Vamos ver os 12 meses aqui então. 2022 para 2023, a receita subiu 24,6% de 985.244 para 1.227.000, um ganho de 242.625. Lucro bruto cresceu 38,3%, lucro operacional subiu 50,4%, EBITDA cresceu 33,1% e o lucro do período subiu 169,6% de 60.707 para 163.652, um ganho de 102.945. Margem bruta subiu 4,59 pp, 41,86% para 46,45%. Margem operacional subiu 3,5 pp, margem EBITDA cresceu 3 pontos percentuais e a margem líquida subiu 7,17 pp de 6,16% para 13,33%. Números muito bons aqui, excelentes, nenhuma variação vermelha, tudo bonitinho aqui. Vamos ver os indicadores para ver se as ações estão com valor interessante porque elas cresceram bastante também, né? De um ano para cá. Lucro por ação últimos 12 meses, R$ 0,36. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 4,20. PL últimos 12 meses, R$ 11,53. Um PL aí eu acho mais interessante abaixo de 10, ok? Não está tão elevado assim, porém a ação, o valor aí cresceu bastante. Vamos ver detalhes. Porém o PL aqui é um ponto de observação. Ótimos resultados, não está tão elevado o PL, porém abaixo de 10 estaria mais interessante aí. PSR 1,54, PSR ok, médio, PVP 1,25, estamos pagando 25,4% a mais aí. Estamos pagando 4,20 por uma ação que vale R$ 3,35 de acordo com o valor patrimonial por ação. Multipla aqui PVP 1,25, ok, não está elevado. Retorno sobre o patrimônio líquido 10,9%, um retorno médio aí acima de 15% estaria mais interessante. O patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$ 1,480,000 para R$ 1,504,000. E o capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. O número de ações permanece o mesmo, não houve alteração. Valor de mercado R$ 1,886,000. Dividendo nos últimos 12 meses 0,8%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$ 20,163,000. A alavancagem está média aqui, 1,3% dívida líquida pelo EBITDA últimos 12 meses, sendo dívida líquida R$ 741,729, com um EBITDA últimos 12 meses de R$ 580,000. Pelo patrimônio líquido está em 49,3%, sendo dívida líquida R$ 741,729, com patrimônio líquido de R$ 1,504,000. Ok, está média aqui também. Vamos ver a DRE resumida então. 2022 para 2023, a receita subiu 24,6% de R$ 985,244 para R$ 1,227,000. Um ganho de R$ 242,625. Os custos aumentaram 14,8% de R$ 572,834 para R$ 657,556. Um aumento de R$ 84,722. Com isso, o lucro bruto subiu 38,3% de R$ 412,409 para R$ 570,313. Um ganho de R$ 157,903. Despesas vendas gerais administrativas subiram 39,9% de R$ 208,993 para R$ 292,396. Um aumento de R$ 83,403. Outras despesas ou receitas operacionais passaram de R$ 36,809. Aqui, despesas para R$ 27,261. Redução de R$ 25,9% ou R$ 9,548. O lucro operacional subiu 50,4% de R$ 166,607 para R$ 250,656. Um aumento de R$ 84,048. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras aumentaram 34,3% de R$ 61,916 para R$ 81,916. Um aumento de R$ 20,900 mil. Com isso, o resultado antes dos tributos subiu 59,8% de R$ 105,591 para R$ 168,740. Um ganho de R$ 63,148. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, variação de R$ 39,497. Fechou aqui R$ 2,022 com lucro de R$ 60,703 para R$ 163,349. Um ganho de R$ 169,00 ou R$ 102,645 a mais. E aqui, atribui aos sócios de R$ 60,707 para R$ 163,652. Um crescimento de R$ 169,6% ou R$ 102,945 a mais. Muito bom aqui. Vamos ver então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 3,55. Com base na cotação R$ 4,10, um ganho de R$ 0,55 ou R$ 15,5% a mais. Um ano antes, elas valiam R$ 1,78. Com base na cotação R$ 4,10, um ganho de R$ 2,32 ou R$ 130,3% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$ 2,54. Fecharam o ano valendo R$ 3,71, um ganho de R$ 1,17 ou R$ 46,1% a mais. Então, elas acumulam alta de 130% de um ano para cá, ok? Vamos ver aqui. A receita subiu 24,6%. O lucro bruto subiu 38,3%. O lucro operacional cresceu 50,4%. O resultado antes dos tributos, que eu acho mais importante do que o lucro líquido, cresceu 59,8%. E o lucro aqui subiu 169%, ok? Vamos ver aqui então o gráfico. Vamos lá para o comecinho. 2023, dia 2 de janeiro. R$ 2,54. Foi corrigindo aqui. Então, mês 4, mercado antecipando já. Quero dar a Selic. Foi engatando altas aí, né? E vem se mantendo aí nas altas. Corrigiu aqui a partir do mês 9, porém, vem conseguindo se manter aqui nas altas. Tem um caminho longo aí, né? Para voltar lá para onde estava na estreia da bolsa. R$ 13,00 ali. Então, tem muito trabalho pela frente, né? Só que tem que chegar lá de forma sustentável, hein? Com bons indicadores, né? Para não criar bolha, para não virar bolha. Vamos ver aqui a passagem do 4T. 22 para um T23. A receita passou de R$ 277.461 para R$ 292.000. Um ganho de 5,3%. E o lucro reduziu 17% de R$ 30.461 para R$ 25.271. E a margem passou de 11% para R$ 8,7%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2,8% para R$ 300.207. E o lucro subiu 74,2% para R$ 44.000. A margem subiu 14,7%. Muito bom. E aqui, 2T23 para o 3T23. Receita subiu 3,4% para R$ 310.512. E o lucro caiu 27,7% para R$ 31.804. E a margem reduziu para 10,2%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Está bonitinho aqui o gráfico, hein? Vamos ver os semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 7,3% de R$ 592.287 para R$ 635.582. E o lucro passou de R$ 69.285 para R$ 94.367. A margem subiu de R$ 11,7 para R$ 14,8%. Muito bom. Do 2S2022 para 2S2023, mais progresso aqui, ó. R$ 531.708 para R$ 635.582. E o lucro de R$ 52.471 para R$ 94.367. 9,9% aqui a margem para R$ 14,8%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de R$ 453.536 para R$ 592.287. E o lucro de R$ 8.236 para R$ 69.285. Margem de 1,8% para 11,7%. Então vamos aqui a margem crescendo, né? 1,8, 9,9, 11,7, 14,8 e o gráfico tá bonitinho aqui. Vamos ver os 12 meses, então, pra finalizar essa parte aqui. 2021, 2022, 2023. A receita aqui, 2021 passou de R$ 728.755 para R$ 985.244. Um ganho de 35,2% e o lucro subiu bastante aqui, ó. R$ 2.242 para R$ 60.707. Margem aqui bem baixinha, 0,3% para 6,2%. E aqui já observamos 2022 para 2023. Excelentes resultados, números muito bons aí. Então, todo mundo quer que ela volte lá pra onde estava na estreia aqui na bolsa, né? Porém, vamos sempre observar aí os números e os indicadores para crescer de forma consistente e saudável, ok? Obrigado por sua atenção. Desejo muita boa sorte pra você. Sucesso para todos, para a empresa também. E até a próxima.